Bom dia galera, vem através desse vídeo trazendo para vocês o modelo de câmera que é excelente para fábrica, indústria, lojas. É o modelo JL ProTec 3010, tá? Vou abrir ela aqui para vocês. Essa câmera aqui é em AHD, qualidade excelente. Ela já vem com o champer dela, que é analógico, TVI, HD e CBI, tá? Essa é a qualidade dela, ó. Uma câmera excelente, que hoje está com preço bom, tá? Uma promoção excelente. Entra em contato com a gente. Esperamos que não seja o que tem dela, ó. Esse é o modelo. Entrega para o Brasil todo? Entrega para o Brasil inteiro, tá? Temos a localização daí da onde é a nossa loja. Esperamos todos vocês aqui, instalador, consumidor final e contamos com a ajuda de vocês para as nossas vendas ficarem melhores. Tchau. 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 Tchau.